Versão revisada, o Novo Testamento De acordo com o Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, foram três desses magos que seguiram os sinais celestes e das estrelas para o local de nascimento de Jesus em Belém. Uma coincidência? O que é interessante nessa história é que a estrela de Belém não foi usada como um ponto de navegação. Foi dito claramente que ela guiou os magos até o local de Cristo. Uma estrela não pode guiar alguém. Ela só pode ser usada como um ponto de navegação. Então isso levanta a ideia de que a estrela era possivelmente um OVNI. Achava-se que eles eram capazes de prever e até mesmo manipular eventos com base em seus conhecimentos das estrelas. Os magos eram sacerdotes de renome do Oriente Próximo, que tinham conhecimento astronômico avançado. E sabe-se bem que a maioria dos astrônomos do Oriente Próximo, especificamente do antigo Iraque, a Suméria, gravaram uma série de eventos que aconteceram no céu ao longo de centenas de milhares de anos. Essa informação foi mantida em tábuas de pedra guardada de forma sagrada. Isso era passado aos grandes sacerdotes. Hoje, pensamos que os magos eram mágicos. E é por isso que nós temos hoje a palavra mágica, na verdade. Mas quando eu ouço sobre poderes mágicos, isso chama a atenção. Porque a magia em si, de fato, não existe. Então, estariam esses magos, de fato, em posse de algum tipo de tecnologia extraterrestre? Porque, de acordo com os textos antigos, foram os iniciados de cada cultura que estiveram em contato com extraterrestres. E foram os iniciados que, mais tarde, se tornaram sacerdotes ou magos. Alguém que aprendeu o conhecimento celestial de fontes extraterrestres? Eles podem ter, em vez disso, usado um portal celestial para partir para um reino distante. Uma ideia audaciosa? Talvez. E há aqueles que acreditam que mais provas podem ser encontradas no mais famoso e sedutor de todos os mundos perdidos. O Jardim do Éden. Por séculos, arqueólogos, teólogos e estudiosos debatem o local e até mesmo a existência do maior de todos os mundos perdidos. O Jardim do Éden da Bíblia. Foi aqui, de acordo com o livro hebraico de Gênesis, que um paraíso uma vez existiu. Um paraíso onde os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram, de fato, criados por Deus. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, sabemos que há, de fato, uma descrição física de onde ele era. É dito que quatro rios específicos saíam dele, ou de perto dele. Então podemos, de fato, procurá-los. Dois destes rios, os rios Tigre e Eufrates, são bem conhecidos. Eles correm por onde é hoje o Iraque. Iraque. Os outros dois rios descritos não são bem conhecidos. Os pesquisadores agora acreditam que o terceiro rio, conhecido como o Rio Garum, atravessa o Irã e se junta ao Eufrates, ao norte do Golfo Pérsico. Então, em 2010, imagens de satélite revelaram o rio Fóssil, ou um leito seco de rio chamado Wad-Batton, que uma vez fluiu pelo norte da Arábia e também se juntou ao Eufrates. Poderiam esses dois rios ter sido o local dos rios Pison e Gion? Os rios perdidos mencionados na Bíblia que apontam para a localização real do Jardim do Éden? No livro de Gênesis, tem um trecho que diz que quatro rios formam um rio. Então, uma leitura muito atenta indica que quando você junta os dois rios que estão hoje no Iraque, o Tigre e o Eufrates, com o rio que está no Irã, o Carum e o rio Fóssil na Arábia, você forma um rio, sendo esse o local aproximado ao norte do Golfo Pérsico. E de acordo com a Bíblia, esse único rio corria pelo Jardim do Éden. Então, com base em imagens do local e uma leitura atenta do texto hebraico, eu acho que a localização do Jardim do Éden está sob as águas do Golfo Pérsico e não em terra. Os cientistas acreditam que durante a última Idade do Gelo, as calotas polares tinham três quilômetros de altura. E o nível dos oceanos era cinquenta metros mais baixo do que é hoje. Estudos recentes sugerem que a área do Golfo Pérsico teria sido uma planície seca e fértil do tamanho da Inglaterra. Oferecendo um refúgio ideal para alguns dos primeiros humanos fora da África, cerca de setenta e cinco mil anos antes. Mas como as calotas polares derreteram ao longo de milhares de anos, as águas do que agora o Oceano Índico inundaram a Terra e formaram o Golfo Pérsico. Durante esse longo período, houve pelo menos três episódios de inundações muito importantes. Onde você veria uma subida de nove a doze metros do nível do mar, da noite para o dia. Será que uma grande inundação, talvez a descrita na história bíblica da Arca de Noé, foi mesmo a responsável pelo desaparecimento do chamado Jardim do Éden? Mas que a prova pode ser encontrada ao se estudar textos sumérios antigos. Mesopotâmia A mais antiga civilização conhecida da Suméria é de cinco mil antes de Cristo e seu primeiro assentamento no sul da Mesopotâmia foi chamado Eridu. Os sumérios antigos têm uma história maravilhosa. Eles acreditavam que viviam em uma área que era mais ao sul da Suméria da época. E nós sabemos disso porque eles disseram que saíram do mar. Escritos cuneiformes antigos que sobreviveram em tábuas de argila, sugerem que os sumérios foram levados para Eridu por seu deus Enki. Os textos cuneiformes também descrevem uma raça alienígena chamada Anunnaki, que veio à Terra e criou o primeiro homem moderno. Adão em Sumério ou num Sumério bem antigo significa um pequeno povoado rural. Eva, entretanto, não é em Sumério. Eva é em árabe e nas línguas semitas significa aquela que dá à luz. A palavra Éden é uma palavra pré-suméria e significa plano. Os relatos sumérios podem se referir a um tempo mais antigo. E há uma planície fértil distante, agora perdida sob as águas do Golfo Pérsico. A pergunta é esta. O Jardim do Éden era algum tipo de laboratório onde certas coisas foram criadas por cientistas antigos da época? E se a humanidade foi criada em um Jardim do Éden, então é claro que quem estava criando isso não era um ser humano. Era outra coisa. Então é possível que o Jardim do Éden estivesse localizado aqui no planeta Terra? Sim, mas era uma localização geográfica específica? Não sei, não tenho certeza. Pessoalmente, eu estou mais inclinado à ideia de que o Jardim do Éden era algum tipo de ambiente fechado em algum lugar na natureza. Mas com certeza era algum tipo de laboratório de onde se originou o homem moderno. Acredita-se que a religião zoroastriana, uma fé antiga baseada nas forças opostas do bem e do mal, fundada antes do século VI a.C., seu principal deus é o criador Ahura Mazda. Ahura Mazda parece ser responsável pelo controle do que acontece aqui na Terra. Há várias maneiras de interpretar isso. Uma delas é que ele representa um tipo de forma mais elevada da consciência universal. Mas outra é que representa uma inteligência extraterrestre que nos supervisiona. Vários textos sagrados da Antiguidade falam de um conhecimento dado à humanidade pelos extraterrestres também conhecidos como deuses da Antiguidade. O deus dos céus, Ahura Mazda, poderia ser um ser avançado de outro mundo? Ele teria fornecido a tecnologia necessária para que seus seguidores construíssem esse labirinto complexo como proteção de um desastre ambiental. E no segundo capítulo do texto sagrado dos oroastrianos, o Vendidá, Ahura Mazda salva a humanidade de um desastre ambiental mundial como na história de Noé no Velho Testamento. O grande profeta Ima foi instruído a construir um refúgio subterrâneo parecido com o Derinkuio pelo deus dos céus, Ahura Mazda. De acordo com os textos sagrados, Ima construiu uma cidade subterrânea de vários andares para proteger um seleto grupo de pessoas e animais, não de uma inundação, mas de uma era do gelo global. O Vendidá chama de inverno maligno. De acordo com climatologistas renomados, a última era do gelo ocorreu aproximadamente 18 mil anos atrás e terminou por volta de 10 mil antes de Cristo. Será que Derinkuio teria sido construída como abrigo contra um inverno global devastador? Ou há a possibilidade de um motivo mais sinistro para a existência de Derinkuio? Alguns dizem que há pistas no sistema de segurança em comum da cidade subterrânea. Portas de 500 quilos sobre rodas que permitem que elas sejam abertas por uma só pessoa, mas só de um lado. As portas de Derinkuio são construídas com inteligência. Você só pode abri-las e movê-las por dentro. Então, obviamente, quem morava em Derinkuio se escondia de alguma coisa ou de alguém. De acordo com os textos zoroastrianos antigos, a Rura Mazda vagava pelos céus em uma carruagem divina e guerreava com seu inimigo eterno, Angra Meyniu, o demônio da destruição. Duas forças extraterrestres em batalha pelo controle da Terra e de seus recursos. Os inimigos aéreos eram extraterrestres porque eram eles que tinham capacidade de voar. Eles tinham acesso àquelas máquinas sobre as quais lemos em toda a cultura antiga pelo mundo. Quando você observa a tradição zoroastriana, também vê evidências de que acontecia uma batalha extraterrestre entre facções guerreiras. Portanto, é possível que as cavernas originais possam ter sido usadas como abrigos contra possíveis bombardeios aéreos de extraterrestres em guerra durante aquele tempo. Derinkuio foi construída por causa do medo de um inimigo aéreo. Porque se algo voar por cima de você bem rápido, você não consegue ver as escotilhas de ventilação. Alguns sugerem que 30 mil pessoas viviam lá embaixo em Derinkuio. Durante a história documentada, muitos povos diferentes se esconderam na cidade subterrânea de Derinkuio para escapar de tudo. Desde piratas do deserto até das legiões romanas. Mas alguns especialistas questionam se ataques convencionais poderiam justificar a construção de Derinkuio. Se fosse um inimigo a cavalo, seria muito fácil asfixiar todo mundo fechando todas as escotilhas de ventilação. Nos estudos do Departamento de Defesa dos quais participei, diziam uma frase Uma caverna é uma tumba para o adversário bem preparado. Depois que você descobre, ela é altamente vulnerável. Alguns pesquisadores de OVNIs e teóricos da conspiração acreditam que o que essas testemunhas contam não é só verdade, mas é a evidência de uma colaboração secreta entre os alienígenas e os militares americanos. As escotilhas talvez estivessem aqui há 25 anos. Você ouvia sons estranhos, gemidos, suspiros, gemidos humanos. E isso levou à crença nas histórias de que seres humanos eram dissecados e examinados. Assim, a lenda cresceram e expandiram. Ao redor do mundo, muitas igrejas, templos e outras estruturas sagradas supostamente foram inspiradas por anjos, deuses e até seres de outros mundos. Se assim for, a prova existiu o tempo todo nas tábuas de pedra cuneiformes dos sumérios antigos. Os Anunnaki estão entre os seres mais misteriosos e poderosos do mito e da tradição sagrada. Os sumérios os descreveram como humanoides, mas sendo seres espirituais sem um físico que tiveram a capacidade de se transformar ou de mudar para a forma humana. Eles vieram à Terra em uma missão especial para trazer sabedoria e também para extrair alguns materiais do próprio plano terrestre. Nos textos cuneiformes, os Anunnaki são descritos detalhadamente, incluindo como eles viveram por centenas de anos. eles tinham um enorme conhecimento e poder sobre o mundo inteiro. Eles sabiam de tudo. Eles tinham conhecimento de todas as ciências e de todas as artes. De onde eles tiraram esse conhecimento e de onde eles vieram? Isso é um total mistério para os arqueólogos. E você deve se perguntar, eram, na verdade, extraterrestres? Churupak, centro-sul do Iraque, 1931. Enquanto cavavam nessa antiga cidade suméria, os arqueólogos encontraram o que acreditam ser uma prova concreta de uma inundação de cerca de 2.900 anos antes de Cristo. De acordo com os relatos da lista real sumeriana, o rei Zilzudra foi o último governador sumério antes de haver um grande dilúvio na Terra. As escavações da grande cidade de Churupak tiveram início em 1931. E foi a partir dessas escavações que eles começaram a juntar a história do rei Zilzudra. Na cidade de Churupak achamos depósitos de sedimentos que parecem demonstrar ter havido uma inundação cerca de 2.900 anos antes de Cristo. Essa é uma ligação que mostra que o dilúvio bíblico pode ser um fato verídico e de um jeito que consigamos enfim provar essa veracidade. Muitas culturas antigas têm a história do dilúvio que é intrigante. O fato dos mesopotâmios terem uma história de inundação não é surpreendente porque a história da mesopotâmia é repleta de contos contendo os rios Tigre e Eufrates e tentando torná-los úteis à agricultura. Até terem construído o sistema de canal havia inundações ali que arruinavam cidades. Parece que a história da Arca de Noé talvez não seja uma história originalmente hebraica. Nos textos sumérios encontramos uma história muito mais antiga do Zilzudra que também sobreviveu ao dilúvio que construiu uma arca e que conseguiu salvar parte de sua família também. Isso é só uma coincidência ou isso sugere que na verdade o conto bíblico foi baseado na história suméria original? As semelhanças estão ocasionando sugestões de que talvez o relato bíblico seja pautado de certa maneira nos relatos mesopotâmicos. minha intuição é que certamente os escritores bíblicos tenham adaptado isso pelas próprias razões teológicas deles. No relato bíblico a justificativa para o dilúvio é o pecado humano. E então o que o escritor da bíblia fez foi usar os relatos das inundações no intuito de provar uma razão teológica do porquê elas ocorreram. De acordo com a antiga lenda suméria o grande dilúvio não foi um evento natural mas foi guiado pelo deus Enlil que estava cansado do barulho dos seres humanos. Dos Anunnaki que vieram à terra essencialmente tiveram dois líderes Enlil que estava na lei ele era o filho legítimo de Anu o rei do planeta Nibiru e seu meio irmão Enki que na verdade era o primogênito eles estavam no comando da terra a procriação estava fora de controle Enlil ficou furioso e decidiu que ia exterminar todos os seres humanos criando o que hoje conhecemos como dilúvio de Noé Enlil pensou que os seres humanos deviam ser liquidados eles eram problemáticos demais e Enki como prometeu dos gregos ficou ao lado dos humanos e disse não eles devem ser preservados conta a lenda que Enki alertou o rei Zizudra que construísse um barco para que ele ficasse salvo de um grande dilúvio assim como Noé foi instruído a construir uma arca nas histórias da bíblia hebraica essas duas histórias podem ter as suas origens em fatos históricos em Ur e em outras cidades temos provas de inundações de imensas inundações algumas pessoas estão associando isso a história do dilúvio de Noé e há histórias de inundações em outras culturas então acho que temos uma tendência onde cada vez mais pessoas duvidam dos mitos questionam as lendas mas na verdade com maiores pesquisas descobrimos que a história tem uma base verídica e de forma bem clara podemos fazer uma opção fingir que tudo isso é um mito e que isso não existe ou então aceitar como nossos antepassados nos deixaram e então confrontar isso com a possibilidade de estarmos de fato falando de seres extraterrestres incríveis com a expectativa de vida que podia ser algo normal no lugar de onde vieram mas que com certeza para o planeta terra era algo extraordinário ou será que a história de Noé pode ser baseada na história de um deus Anunnaki que estava aborrecido um deus que estava determinado a aniquilar as criaturas mestiças que habitavam a terra Enki o deus Anunnaki disse para o rei sumério Zilzudra o que haveria ali um dilúvio o mesmo dilúvio da bíblia é que ele precisava fazer uma arca diríamos hoje um barco para escapar disso no entanto é bem possível que o barco que ele fez para escapar desse dilúvio era na verdade uma nave espacial e que ele foi para o espaço na intenção de sair desse dilúvio e que ficou em órbita ao redor do nosso planeta se tem se tem uma coisa que une as culturas antigas do mundo todo é que praticamente todas essas histórias tem mitologia sobre inundações fazendo parte delas dilúvios grandes inundações cobrindo o planeta inteiro exterminando todos os tipos de pessoas na maioria das culturas isso é colocado como obra dos deuses ou de um deus descontente com a humanidade agora é claro que atualmente muitas pessoas aplicam isso a um contexto de ufologia outras inserem em um contexto religioso mas muitos pesquisadores veem os relatos e histórias bíblicas como sendo baseados na realidade mas com origens extraterrestres tanto a bíblia como especificamente os relatos dos sumérios antigos deixam claro que o dilúvio foi algo que os deuses criaram que os deuses fizeram essa inundação ocorrer então vemos que os relatos antigos são basicamente uma interação entre os Anunnaki por um lado com os nossos antepassados por outro os Anunnaki garantiram que nós como espécies sobreviveríamos porque alguns dos Anunnaki tinham a intenção de acabar com tudo nesse planeta é possível que os Anunnaki tenham sido responsáveis por causar o que é chamado o grande dilúvio e que essa inundação destruiu praticamente todas as provas do tempo dos Anunnaki na Terra talvez a resposta possa ser encontrada não aqui na Terra mas em outro planeta a mais de 55 milhões de quilômetros de distância já Transcrição e Legendas Pedro Negri